O grupo islamita nigeriano Ansaru afirma ter morto os sete reféns estrangeiros raptados há três semanas no norte do país. A informação é avançada por um sítio internet que publica a reivindicação, assim como imagens da alegada execução que não foi confirmada por nenhuma fonte oficial. Os sete homens trabalhadores de uma empresa de construção civil tinham sido raptados no dia 16 de fevereiro no estado de Bauchi, alegadamente como represália contra as intervenções militares ocidentais no Afeganistão e no Mali. O anúncio da execução dos reféns ocorre no momento em que o exército nigeriano afirma ter morto mais de 50 islamitas durante uma operação antiterrorista.